Elisabeth no Chuí Elisabeth no Chuí Elisabeth no Chuí A verdade de saber uma língua abre os montes, amplia as possibilidades simbólicas que uma pessoa tem para enxergar, não basta saber falar a língua porque é na sentença dominante que são escritos. Elisabeth no Chuí Elisabeth no Chuí Marta Rocha, Ipanema Raoninha, Araguacema Anônimo em São Paulo, ouvindo cantar do carro E eu só sei cantar assim Elisabeth no Chuí E eu aqui, Elisabeth no Chuí E eu aqui, Elisabeth no Chuí E eu aqui, Elisabeth no Chuí E eu aqui 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 E eu aqui